A 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia já começou, vai até o dia 23 de outubro, em todo o Brasil. Aqui em Brasília, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, trouxe para o planetário uma maquete, fotos e sistemas de meteorologia. A Ingrid Peixoto é meteorologista do IMET e está explicando aqui para a gente sobre a maquete, né? Certo. Aqui, como você pode observar, nós temos dados coletados por imagens de satélites, radares, rádios-sondas, as estações meteorológicas e automáticas, como aquelas que você pode observar. Essas estações, elas coletam dados de um instante de umidade, de temperatura. Aqui você vê a direção e intensidade do vento, a questão da chuva, insolação, a questão da umidade em si, né? E tudo isso vai dar suporte para a agricultura, também para a defesa civil, né? De acordo com o nosso prognóstico, a gente pode alertar a defesa civil com antecedência e salvar vidas humanas e gerar aqueles transtornos em cima de algum município e alguma cidade. O produto final das estações meteorológicas vai nos gerar esse modelo meteorológico que compete ao meteorologista analisar, né? Identificar os sistemas que estão atuando na atmosfera, né? E, como eu falei, possibilitar aí alertas aos nossos usuários. Aqui, a imagem de satélite é captada, coletada de hora em hora, de meia e meia hora. A gente tem aí informações de satélite. Nela, a gente pode observar aqui, sobre o Rio Grande do Sul, principalmente, a intensa atuação de um sistema, de uma nuvem cúmulos níveis, que é uma nuvem altamente carregada de descargas elétricas, de granizo, né? E de rajadas de vento bem intensas. Esse sistema aqui, ó, ele provocou essas estabilidades mais significativas, principalmente nesse litoral aqui, né? Gerando vários transtornos à população. Essa nuvem, ela foi capaz de entrar em ressonância com a água do oceano, contribuindo para amplificar o comprimento dessa onda, né? E, consequentemente, fazer o transporte para dentro do continente, mas de forma mais significativa. Então, com isso, nós observamos ventos, rajadas de ventos bem intensas, acima de 100 km por hora, em Santa Catarina, também no Rio Grande do Sul. E nós, do Instituto de Meteorologia, sempre em nossa página, colocamos a emissão diariamente de alertas meteorológicos, na intensidade vermelha, de grande perigo, laranja, de perigo, e amarela, o caso mais de perigo potencial, né? Propício a acontecer aquele determinado evento. Lançamos para todos os usuários, né? Observar se em cada área há algum evento extremo que possa vir a acontecer e a pessoa se precaver, né? Então, quem quiser acessar as informações em tempo real, acessar os alertas de meteorologia, pode entrar no site do IMET, imet.gov.br, e receber as informações.